Se eu tivesse que colocar R$50.000 na XP e R$30.000 no Santander, eu colocaria R$30.000 no Santander e pegaria os dois cartões Black e Infinity Senuidade. Então, eu iria por esse caminho hoje do Santander. Quem não sabe, você não precisa ser Select. Essa regra dos R$30.000 serve para qualquer cliente do varejo, do Van Gogh ou do Select. Então, não se preocupe porque você não precisa ser cliente do varejo, tampouco do Van Gogh, tampouco do Select. Sendo cliente do Santander Varejo, já basta essa campanha para você. No modelo sem anuidade, que é você, através de campanhas, você ganhar a sala VIP do cartão, Então, por exemplo, é o Interwin, é o Interweek Investimentos, Inter Campanha por Pontos, 20 pontos, 19 pontos, Inter Exclusivo para alguns clientes por campanha, Inter Financiamento Imobiliário, Inter Duo Gourmet, Inter Fatura Quitada, Inter Salário Levado. Então, tudo isso é campanhas e campanhas é digital. Digital é 6 acessos ao Lounge Key. Então, dependendo de como você adquiriu o cartão Black do Inter, são várias formas, mas se for dessas que eu acabei de citar, você teria 6 acessos ao Lounge Key. E se você pegar pelo Inter do Gourmet, você pagaria R$450 para assinar o clube, uma vez por ano. E pagaria R$450 para ter o Black com 6 acessos ao Lounge Key. O Black do Inter, ele te dá pontos agora no Loop, que a cada R$2,50 vale um ponto na Azul. Ou você pode transformar esses pontos em cashback na fatura. Vale a pena esse cartão Black do Inter? Por isso que eu estou explanando aqui para você entender. Dependendo como você adquiriu esse cartão, ele pode valer muito a pena. Por exemplo, financiamento imobiliário, você tem direito ao Black. Você pega se quiser. Você pega um Black com esses benefícios que eu falei para você, sem anuidade. Vale a pena. Que tenha fatura, 4 faturas, 7 mil. Peguei o cartão, não tem mensalidade, não tem anuidade. Vale a pena. Peguei o cartão na campanha Inter Week. Vale a pena, não tem anuidade. Peguei o cartão através de pontos. Show de bola. Agora, a dúvida é se o Black do Inter, pelo Inter do Gourmet, não é uma anuidade disfarçada. Por quê? Para muitas pessoas que não usam o Inter do Gourmet, ele se torna R$450,00 uma anuidade. Se na sua cidade tem o plano Inter do Gourmet, você mata essa anuidade usando os restaurantes. Mas, se você não tem esse plano na sua cidade, o Inter do Gourmet acaba sendo uma anuidade R$450,00 anual para você pagar. Então, aí teria que fazer uma análise. Quantas vezes você usa o que o Black do Inter te dá? E sempre você viaja sozinho? Porque não tem adicional. Os seis acessos são compartilhados. Então, será que ele vale a pena para você? R$450,00. Quantas vezes você viaja? Que dependendo para onde você foi e para onde você vai, você pode comprar o acesso de graça. Perdão, você pode comprar o acesso direto na sala VIP. E sai mais barato. R$120,00 para ir e R$120,00 para voltar. São R$240,00. Se você for só duas vezes. Agora, se você falar que usa quatro, cinco, seis, usa até o talo, vale a pena. Porque o acesso tem um custo. Então, aí seria legal para você poder usufruir o cartão do Inter. Quem viaja muito pelos aeroportos é um cartão que te dá seis acessos. Então, acaba sendo legal. Mas é um cartão que não tem anuidade e te dá o cashback ou a pontuação do cartão. Então, dependendo como que você usa no dia a dia, é um cartão bom para você. Tá certo? Aí nós temos também o Rico. A Rico Visa Infinity. Esse cartão da Rico, ele é um cartão que também é um cartão sem participação. É um cartão que se você investir R$1.000,00, você pode pegar o cartão do Inter, do da Rico. Perdão, deixa eu finalizar aqui o Inter, porque eu não finalizei. E tem também a opção de você pegar o Black do Inter com investimento de R$250.000,00, ilimitado. Ou R$1.000.000,00, o Black Win, que aí teria ilimitado com adicionais ilimitado, mais pontuação maior. Cada R$2,00, um ponto, Black Win. E o Black normal, R$2,50, um ponto. Então, tem essa opção também do Black do Inter. O Rico Visa Infinity, você tem a opção de contratar esse cartão a partir de R$1.000,00 de investimento. Então, R$1.000,00, você investe na Rico, corretora, e você teria a possibilidade de ter esse cartão, por análise de crédito, o Visa Infinity da Rico. Só que o Visa Infinity da Rico tem uma regra. Para ele pontuar a partir de cashback que ele dá ao cartão, tem os gastos mensais que te obrigam a gastar para você ganhar esse cashback máximo, que é 1%. Para ganhar esse cashback máximo de 1%, obriga você a gastar todo mês R$3.000,00 ou mais, senão você não ganha 1% de cashback. E o outro problema desse cartão da Rico é que ele não tem nenhum acesso em sala VIP. Ou seja, é um cartão destravado, existe a possibilidade para quem usa acima de R$3.000,00 o cashback de 1%, que vai para o investback igual o da XP. No entanto, ele é um cartão como se fosse, eu entendo assim, que a XP existe dois modelos de cartões, mas a Rico. Então nós teríamos o private da XP, o varejo da XP, perdão, o private da XP, o média renda da XP e o baixa renda da XP. O que seria? O Rico, ele seria o terceiro cartão pior. O segundo, o One e o primeiro, o XP Private. Então o cartão chamado XP Visa Infinity, ele te dá quatro acessos ao Dragon Pass com R$50.000,00 investido. O outro, que é o XP One, com R$5.000,00 investido, te dá dois acessos ao Dragon Pass. E com R$1.000,00 investido, não te dá nenhum acesso ao Dragon Pass. E o cashback é a partir de R$3.000,00 para pontuar 1%. O XP One, a mesma situação do Rico, precisa de R$3.000,00 ou mais para ganhar 1% de cashback. Bem, Leandro, esse cartão da Rico, vamos supor que eu gaste R$4.000,00 por mês. Vale a pena? Vamos lá. Eu lhes pergunto, você faz alguma viagem nacional ou internacional? Não, não viajo, eu odeio viajar. E todo mês eu gasto rigorosamente R$4.000,00. Show! Neste caso, a Rico, ele é um bom cartão. Por quê? Você busca cashback. Esse cartão da Rico, ele te dá 1% de cashback a partir de R$3.000,00. Então vamos lá. Se você gasta R$4.000,00 todo mês, você tem R$40,00 de cashback. Esse R$40,00, ele cresce conforme você deixa o dinheiro no investback. Então vamos falar que você vai ter aí R$40,00 vezes R$12,00, você vai ganhar R$480,00 por ano da Rico usando o cartão da Rico. Esses R$480,00 pode chegar a R$650,00, R$700,00 tranquilo, através dos investbacks da Rico XP. O mesmo se aplica para XP. Então você teria aí um cartão da Rico, dependendo do perfil da pessoa, ele é um bom cartão. Mas se você busca um cartão completo, que tem sala VIP, que não te obriga a gastar R$3.000,00 para te dar o cashback, então ele não é um bom cartão para você. Existem outros cartões sem anuidade melhores que ele. Já já você vai ver uma coisa fantástica. Já já. Aí você vai poder entender o que eu estou dizendo aqui para você. Muitos nem sabem, né? Esse cartão aqui é o BTG, que hoje não tem mais esse modelo, né? Que eles trabalhavam assim. A XP, existe esses dois modelos, tá? Então eu vou até espelhar para vocês esses dois modelos da XP. Esse XP, que vocês estão vendo aí, é o XP One e o XP Private, né? O XP One, tudo que eu falei da Rico, se aplica para o XP One. Só que o XP One é R$5.000,00 de investimento e a R$3.000,00 ou mais, 1% de cashback. O XP comum, que é o XP que a gente fala que é Private, mas não é Private, é o XP normal. Se você investir R$50.000,00, você tem direito ao cartão XP, através da análise de crédito, 4 acessos Dragon Pass. Então, esse XP com R$50.000,00 investido, 4 acessos no Dragon Pass. Esse XP com R$5.000,00, 2 acessos ao Dragon Pass. Ambos, ou o trio de cartões da XP, não tem anuidade. A Rico é da XP, a XP One é da XP e a XP com o limite modular é da XP. Então, esses três cartões são da XP. Esse XP, que é com R$50.000,00 investido, não tem regra de gasto. Ou seja, se você gastar R$1.000,00, pontua 1%. Se gastar R$500,00, pontua 1%. Ou seja, o XP com investimento de R$50.000,00 é a melhor opção para você não ter aquela regra de se não gastar não vai ganhar 1%. Se gastar R$100,00 é 1%. Se gastar R$1.000,00 é 1%. R$2.000,00 é 1%. E o investback pode fazer com que você ganhe mais o volume de cashback parado na conta XP. Então, a XP seria isso. Todos os cartões da XP não têm anuidade. Então, os cartões da XP não têm anuidade. Esse cartão é o cartão Unique. Esse cartão Unique do Santander, ele também tem a anuidade. Mas, trazendo para o lado de investimento, agora que você vai entender o que eu quero dizer referente ao XP, que tem R$50.000,00 investido, e o Santander e o Unique, que tem R$30.000,00 investido. Hoje, é o menor investimento que você faz em um banco grande, né? Você vai ter o cartão do Santander. Com R$30.000,00 investido, você tem dois cartões, o Black Infinity, do Santander, sem anuidade, e tem dois cartões com dois benefícios diferentes. Então, se você busca exclusividade e busca melhor performance de um cartão de crédito, o Unique, ele seria a melhor performance de todos esses que eu postei até agora. Por quê? Porque o Unique, ele tem dois acessos, o Visa Infinity ao Dragon Pass, e mais cinco cartões adicionais grátis, com dois acessos cada um também no Dragon Pass. Além disso, o Black Unique te dá dois acessos ao Lounge Key, e mais cinco adicionais com dois acessos cada ao Lounge Key. A pontuação desse cartão é dois pontos por cada dólar gasto. E tem as promoções, que é duas vezes por ano, no Bateu Ganhou, que a pontuação chega a 5,5. Então, durante seis meses, ele se torna um dos melhores cartões do país, né? Junto com o Santander Limited, no Bateu Ganhou. E aí, você teria dois cartões, o Black e o Infinity, com acessos em praticamente nas salas do Lounge Key, do Dragon Pass e da sala Mastercard Black. E quem tiver com você, na sala da Mastercard Black, por exemplo, é ilimitado o acesso. Como são cinco adicionais, você pode usar a sala Black 1, Black 2, com o cartão Mastercard Black e seus adicionais com você de graça. Sem precisar de usar o Dragon Pass e o Lounge Key. Então, você tem uma economia a mais com esse cartão do Santander. E só investir 30 mil reais, já tem direito aos dois cartões sem anuidade. Por isso que eu falei que você ia enxergando, conforme eu vou mostrando aqui, você vai analisando aquele comportamento de qual desses cartões realmente é o meu perfil, né? Para quem tem só mil reais, é o Rico. Eu tenho cinco mil, ou é o BTG ou é o XP. Então, entre a BTG Black e a Rico, eu ficaria com o BTG. Entre escolher o XP One e o BTG, eu fico com a XP. Entre escolher todos esses aqui até agora, eu ficaria com o Santander. Se eu tivesse que colocar 50 mil na XP e 30 mil no Santander, eu colocaria 30 mil no Santander e pegaria os dois cartões Black em fim de sem anuidade. Então, eu iria por esse caminho hoje do Santander. Quem não sabe, você não precisa ser Select. Essa regra dos 30 mil serve para qualquer cliente do varejo, do Van Gogh ou do Select. Então, não se preocupe, porque você não precisa ser cliente do varejo, tampouco do Van Gogh, tampouco do Select. Sendo cliente do Santander Varejo, já basta essa campanha para você. Tá? Tchau.